Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estaremos sim pra falar um pouquinho sobre o FIFA 19 Porque sim pessoal, saiu a primeira atualização de FIFA E hoje falaremos um pouquinho mais sobre o que ela incluiu dentro do jogo Então lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo O seu like tá sempre me ajudando muito pra esses tipos de vídeo, pra divulgação do vídeo E vocês sempre estão curtindo muito quando eu trago o vídeo falando sobre novidades Então não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal Porque eu sempre vou estar cobrindo você, fã de FIFA, de tudo que for sendo incluído dentro do jogo Então se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos Só lembrando pessoal que a EA Sport já deixou bem claro que esses ajustes iniciais são ajustes leves Não tem como intenção fazer mudanças drásticas Mas mesmo assim eu vou citar pra vocês as coisas que eles foram incluindo e não foram poucas Na verdade eles mais corrigiram erros do que mudaram coisas dentro do jogo Então eu vou citando pra vocês porque as coisas foram muitas Então vamos lá sem enrolar Bom galera, eu estou sim com essa matéria aqui aberta do blog Tem Futebol Caso você queira estar lendo tudo completo eu vou estar deixando o primeiro link na descrição Então eu vou ir lendo as coisas que eles foram corrigindo Ou seja, tem muitas coisas mesmo aqui, muitos pontos, muitos tópicos E eu vou ir citando pra vocês Eu não sei se vai dar tempo de explicar um a um Mas eu vou ir citando pra vocês as coisas que foram corrigidas, ok? Só tem sim pessoal que exaltar a agilidade que eles tiveram Sim, encolher o feedback dos fãs e executar as devidas correções E outra coisa que a Konami também deveria sim levar em consideração Que é sim, descrever exatamente tudo que será inserido e ajustado com o patch Que a EA Sports abriu um canal em seu site específico chamado Patch Note Que lá sim descreve exatamente tudo que foi sim incluído com esse patch E a EA, claro, como eu já citei pra vocês pessoal Eles deixaram bem claro que esses ajustes iniciais serão ajustes muito leves E não ter a intenção sim de fazer grandes mudanças Mas sim pessoal, são ajustes e correções para o game Eles ainda citaram também que ao longo do ano novos patches irão surgir Pois eles é claro continuam testando o game e ouvindo o feedback da comunidade Vamos aqui sem enrolar pessoal aqui ó Notas do patch, eu vou citar pra vocês o que que diz lá no site deles O que que especifica que foi corrigido com esse patch corretivo Vamos lá galera, eles abordaram primeiro os seguintes problemas Que a barra de potência dos 7 PC Kicks Sim, em uma partida online as vezes estava indo incorretamente para 100% Quando o jogador pedia menos energia Essa é aquela barra de força Na hora que você iria assim executar a finalização E ela assim automaticamente iria ao 100% Quando vocês simplesmente só davam um toquinho no botão quadrado No botão X independente do seu console Quando você dava o comando para o jogador fazer a finalização Automaticamente, mesmo quando você executava assim com pouca força A barra de força assim enchia toda e vocês não conseguiam executar uma boa finalização Isso sim foi corrigido para essa atualização E as vezes também galera, quando o jogador solicita um tiro irregular Ele recebe uma animação interna E isso dentro da animação do pé normalmente resultaria em menos energia Ou seja, são basicamente os mesmos problemas que foram corrigidos em pontos diferentes Isso é uma coisa muito boa Agora vamos citar algumas características galera que foram corrigidas Algumas características que não tinham mais nenhuma funcionalidade no jogo Ainda estavam sendo exibidas no front end Ou seja, informações desnecessárias que vocês não usariam para nada E estavam sim ainda sendo exibidas lá E eles corrigiram esse problema Também algumas características que tinham funcionalidade no jogo Não estavam sendo exibidas no front end Ou seja, o mesmo problema Eles estavam botando informações desnecessárias E agora eles corrigiram esses problemas E também foi adicionado pessoal Inteligência artificial para CPU Aos nomes de traits Que só afetam sim os jogadores quando eles são controlados pela inteligência artificial da CPU Uma atualização sobre o que queremos dizer com CPU e inteligência artificial Quando a CPU galera joga o jogo como você faria Limitado pelas mesmas restrições de entrada que um jogador humano tem Ou seja, eles incluíram mais opções para a CPU E não fazer aquela mesma jogada padrão Eles incluíram sim a inteligência artificial Que simula sim um jogador adversário Ou seja, como se você estivesse jogando com um humano lá do outro lado Isso é muito legal Não é que nem como a Konami fez Que no PES 2019 simplesmente A inteligência artificial da CPU é programada para executar sempre as mesmas jogadas Beleza, é basicamente isso que ele cita nesses outros tópicos Então vamos falar um pouquinho sobre o FIFA Ultimate Team Que resolveu os seguintes problemas Galera, em Rivals Algumas opções de recompensa contém 4 recompensas Mas apenas 3 foram exibidas no front-end Que é o menu no caso, né galera Caso vocês ainda não tenham entendido E isso foi corrigido também No caso só se tratava de um bug mesmo Bom, isso é claro Como eu falei pra vocês Esse foi apenas um problema visual Os jogadores que selecionaram essas recompensas Receberam todas as recompensas apropriadas Mesmo exibindo 3 Eles receberam sim as 4 sem problema nenhum E também galera Ao tentar trocar itens duplicados da tela de novos itens Às vezes causariam uma mensagem de erro Ou sim exibiriam uma mensagem de item indefinido E isso simplesmente são bugs que tinham Que ainda apresentavam no Ultimate Team Porque é normal apresentar esses bugs no lançamento do jogo Quando o jogo chega cru E eles sim estão corrigindo ponto a ponto E também galera Os saldos de moeda do Ultimate Team Às vezes não eram atualizados visualmente Quando o jogador era superado em um item de mercado de transferências do Ultimate Team Isso são coisas que eu já percebo há muito tempo Que sim foi corrigido Quando você dava o lance em algum jogador do mercado de transferências E outro jogador e outro player online ia lá e superava essa sua jogada Simplesmente as suas moedas não voltavam automaticamente Você não sabia que você já tinha sido superado Isso por muitas vezes acaba por prejudicar muitos jogadores Que estão se leiloando, disputando um certo jogador E por as suas moedas não atualizaram automaticamente Ele não consegue sim continuar na jogada E também galera O problema de estabilidade que às vezes ocorreria Nas estações de single player do Ultimate Team Se o jogador tivesse perdido a partida anterior E isso também foi corrigido galera Isso daí também São problemas que o jogo ainda apresentava Bom, vamos ir lá citando mais Eu vou explicar um dos mais importantes Para não ocupar muito tempo de vocês Também o problema visual Em que um jogador às vezes desaparece Durante uma animação de interrupção de abertura do pacote Bom, isso daí é problema visual Também foi corrigido sem problemas Também o gráfico do país exibido nas batalhas de esquadrão Para um esquadrão da Índia estava incorreto Bom galera, agora vamos deixar o Ultimate Team um pouco de lado E citar as novidades que foram incluídas no The Journey Que a personalização de Alexander Estava exibido incorretamente para alguns usuários Isso daí é a personalização do jogador É claro a hora que você vai personalizar o seu personagem Também a atualização da tela de seleções de mentores foi corrigida Também galera, Play the Game Foi incorretamente adicionado durante a abertura do The Journey Ou seja, escrito de forma incorreta E tinha momentos também que a bola desaparecia das mãos de Alex De Jim Hunter Se ele marcou um hat-trick durante a abertura do The Journey Caso você tenha marcado um hat-trick com o The Journey Tinha alguns momentos que ocorreria o bug E a bola sumir da mão dele E quando o jogo acabava ele levava a bola para casa Bom, agora aqui são problemas de estabilidade Aquisição E caso você conseguir um cartão amarelo Um cartão Bom galera, vamos ir avançando aqui Que não tem muitas coisas muito expressivas aqui no The Journey Na verdade eram problemas mesmo Que o jogo ainda apresentava E também no modo online galera, resolveu os seguintes problemas Beleza, ainda eram alguns problemas aqui do Pro Clubs Uma breve imagem de um estádio foi exibida Ao sair de um jogo do Pro Clubs também E Pro Clubs galera Aqui na verdade são os problemas que foram corrigidos no Pro Clubs Que ainda apresentavam nesse modo Bom, o modo carreira recebeu alguns problemas Resolveu alguns problemas que tinham presentes dentro do jogo Que ao você jogar com uma equipe que se classifica para a Champions League Ou para a UEFA, Europa League pessoal Através dos playoffs, a partida do campeonato foi marcada Para o mesmo dia da partida final da liga E essa correção galera, não afetará os arquivos salvos existentes Simplesmente corrigiram esses bugs que apresentavam em alguns momentos E também galera, eles removeram sim as seguintes características Na lista de características da carreira de jogador É assim como eles já não tinham uma função dentro do jogo Que eram essas daqui Que eram funções presentes que eram praticamente inúteis Também na carreira de jogador galera, algumas conquistas incorretas foram exibidas Depois de jogar a primeira partida da sua carreira Isso também eles corrigiram esses problemas Na verdade as principais coisas que eles foram corrigindo galera São bugs, então caso vocês queiram ver Eu estou ir resumindo ao máximo Então vocês podem parar ou até clicar aqui no primeiro link na descrição E ler tudo ponto a ponto, ok? E isso aqui eu até tinha visto já Muitas pessoas reclamando disso E o Peter Tech sim estava usando o capacete durante as cenas de negociação Mesmo o capacete que ele utiliza para jogar Ele estava sim presente com ele nas cenas de negociação do modo carreira E agora sim eles tiraram o capacete E botaram até a gravata que o próprio jogador pediu para que incluíssem Tá, aqui foram corrigidos mais também alguns problemas em relação ao kickoff, beleza? Os modos de jogo também, pessoal Acho que não tem muito o que citar para vocês Os áudios também Beleza, aqui são alguns áudios que foram adicionados, ok? Vocês podem ver aqui anterior Tem até o áudio, brincadeira de áudio Sobre a Copa do Mundo, do FIFA anterior Acredito que foram mais falas para os narradores Bom, galera, aqui foram alguns problemas que foram adicionados, ok? Porque a parte errada do hino da UEFA Champions League Foi disputada durante as formações de jogadores No início de um jogo da Champions League Ou seja, eles não paravam, na verdade, o hino da Champions League no tempo certo Quando vocês forem jogar uma partida da Champions League Também a falta de áudio para os jogos da UEFA Champions League em alguns estádios Que quando vocês entravam para jogar a Champions League Alguns estádios não tinham o hino da Champions League tocando de fundo Também a reprodução, galera, de áudio errado durante as cenas de aquecimento de um jogo da Champions League Na verdade, foram mais... eles corrigiram sim os áudios da Champions League Que alguns estádios ainda não estavam presentes em momentos certos Beleza, aqui foram os problemas Tivemos um problema com o áudio Os nomes das equipes chinesas ainda não estavam sendo mencionados pelos narradores Nem no áudio da introdução Então eles também corrigiram Faltando o áudio de... em The Journey Que foram os áudios que foram incluídos dentro do jogo que ainda não tinham, ok, pessoal? Também aqui, visual e apresentação fizeram as seguintes alterações Que foi adicionado o pacote de sobreposição da Supercopa da UEFA ao jogo Que são os placares e a introdução da Supercopa da UEFA Que é aquele campeonato que o vencedor da UEFA Europa League Enfrenta o vencedor da UEFA Champions League Isso ainda não tinham presente E isso fica bem claro nessa tela aqui, galera Nessa tela aqui que... ele sacou pra vocês Essas estádios... essas telas de introdução E também o placar do campeonato foi incluído dentro do jogo Também foi adicionado, pessoal, a nova comemoração de meta para... de... é... Lingard Ou seja, pra fazer a comemoração Jogue como... jogou como o Lingard, é claro E depois de marcar um gol, corra para as câmeras E essa nova comemoração dele foi incluída Também atualizações para alguns dos painéis de anúncios exibidos no estádio Bom, galera, também tem alguns problemas também que foram corrigidos Que em alguns momentos o nome do Neymar estava exibido em... Estava exibido incorretamente como JR, como Junior, né? Isso é bizarro, né, velho? Beleza, aqui foram mais alguns problemas, galera Caso vocês queiram ler exatamente tudo Porque foram muitas coisas E o vídeo já está ficando longo pra caramba Eu vou deixar a lista completa aqui nos comentários Eu só citei algumas coisas que pra mim são as principais E as que merecem sim destaque Então, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo De se inscrever no canal também Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.